Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas já estamos conseguindo aos poucos acertar. Nós estávamos falando no início a respeito das energias que acabam por perturbar um pouco a paz em casa. Se você mora sozinho é uma coisa, se você mora com pessoas, a situação é um pouquinho diferente. Cada um de nós tem o seu universo psíquico, cada um de nós tem as suas dúvidas, tem os seus anseios, ou carrega as suas próprias frustrações. Então, harmonizar isso tudo dentro de um ambiente doméstico nem sempre é uma tarefa muito simples, porque cada um de nós tem o seu jeitão, cada um de nós tem a sua perspectiva das coisas, cada um de nós tem um temperamento e, às vezes, o ambiente está calmo, daqui a pouco fica tumultuado, ou mesmo pessoas que frequentam a sua casa, que podem ser boas pessoas, mas não estarem, assim, num momento espiritualmente muito sereno, muito tranquilo, e que, de alguma maneira, podem também tumultuar o ambiente da sua casa. Então, o ambiente que a gente mora, o ambiente que a gente vive, ele percebe muito a nossa frequência mental. E não é novidade para ninguém o quanto o nosso pensar, o nosso pensamento, tem de força, tem de potencialidade, de possibilidade. Então, pode ser que haja uma pessoa extremamente negativa, mas pode ser que haja uma pessoa extremamente positiva na sua casa e as forças ficarem, assim, um pouco neutras. Às vezes, a pessoa teve um dia de trabalho complicado, difícil, onde as coisas não foram tão bem, chega em casa cansada, chega em casa querendo mais repouso, querendo mais refazimento, por isso que se chama refeição, que é refazer, criar um ambiente novo. Então, dentro do estudo do ensinamento espírita, desde muito criança, nós aprendemos a uma orientação que fala da importância de se fazer uma prece semanal. Dentro desse conceito, a prece sugerida também leva o nome de Evangelho no Lar, o culto de Evangelho no Lar. Isso se você tiver um pensamento mais espírita, mais cristão. Mas, se não for assim também, você pode instituir o que não será tarefa fácil. E te digo por quê. Porque quando a gente resolve fazer uma faxina energética na casa da gente, as coisas tumultuam mais. Uma coisa eu posso te assegurar. Uma casa só funciona bem energeticamente se ela possui ordem. Aquela casa bagunçada, tudo fora do lugar, suja, aquela coisa tudo mal ajeitada, isso gera um ambiente estranho, gera um ambiente confuso. Pode parecer que não, mas que bobagem tem uma coisa fora de lugar. Aparentemente nenhuma, o que tem? Depois arruma. Acontece que tudo que anda funciona e tem uma ação ativa e proativa, vem através de uma ordem. O pensamento da gente também funciona bem quando ele possui uma ordem, quando ele tem um fluxo, quando ele tem uma sequência natural de caminhos, de ideias e, consequentemente, de decisões, de escolhas. Então, todos nós queremos uma casa que seja gostosa de você chegar. Às vezes você tem uma pessoa doente em casa, e eu passei por isso há alguns meses, quando cuidamos do Luiz, depois cuidamos da minha mãe, da Zíbia, e vivemos esse ambiente, assim, de oferecer um conforto para uma pessoa tão querida, ou para pessoas queridas, e sentimos a necessidade dessa ordem, sentimos muito visivelmente a importância de se estabelecer a prece em casa, que não é sessão espírita, hein, gente? A gente fala, vai fazer uma prece, vai receber espírito, mas nada disso. A prece em casa é uma faxina energética. É um momento que você se dispõe ali a sentar, a se conectar com alguma força superior, pedir para essa força paz, saúde, vitalidade, prosperidade, entendimento, uma certa coisa de paz de espírito, enfim, aqueles elementos básicos para você ter vontade de voltar para casa. Porque eu vejo que a gente só está bem quando está fora de casa. Acontece que você tem que voltar para casa. E a tua casa é o teu quartel general, a tua casa é o teu canto, a tua casa é onde você vai passar um X número de horas lá para se refazer, enfim, para você fazer as suas coisas que dizem respeito ao teu grupo familiar. Então, a sugestão é... O sem você já conhece, né? A tua casa normal você já conhece. Agora, se você começar a colocar um pouco de ordem, colocar as coisas no seu lugar, colocar as coisas dentro de uma sequência naturalmente harmônica, não é luxo, hein? Nós não estamos falando de luxo, nós não estamos falando de nada diferente. Pode ser o ambiente mais simples do mundo. Mas você colocando uma ordem, aquilo te propicia um certo bem-estar. A ordem, e dentro da ordem, evidentemente, é um conceito de limpeza, limpar a sua casa. Ah, mas eu moro sozinho, não dá tempo. Mas a sujeira é complicada. A sujeira atrai coisa pesada, coisa ruim. E a gente sabe disso. Então, dentro do possível, mantenha a tua casa relativamente limpa, arejada. Tá, então, falamos da ordem, não é você colocar as coisas em ordem, arrumar lá as tuas gavetas, arrumar teu guarda-roupa. Aquilo que não serve, joga fora. Pelo amor de Deus, aquilo que não serve mais, não tem mais utilidade. Roupa que não serve mais, roupa que você não vai usar. Dá um jeito de pôr isso pra fora. Roupa de quem já morreu, que fica lá pendurada de bobeira, que você não quer mexer, porque acha um desrespeito. Não é verdade. Não existe nada de desrespeito em você poder oferecer, poder ofertar aquilo pra alguém que está precisando. Então, dá uma geral na sua casa. Tá? No sentido da ordem e da limpeza. E ao lado disso, a sugestão é, faça uma prece semanal. Dentro do ambiente espírito, o conselho em relação a isso é muito simples, é reunir as pessoas em um determinado dia e horário. Coisa de, sei lá, 15, 20 minutos, no máximo, estourando meia hora. Em que as pessoas fazem uma prece para o ambiente, uma prece para a família, uma prece para as coisas andarem melhor. Você pode ler um livro de mensagens, pode ler o Evangelho. Nós, no Espiritismo, a gente cultua o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro sempre de reflexões. Mas pode ser um livro de mensagem, pode ser até a Bíblia. Não tem importância, porque a Bíblia também é a base de todo o ensinamento dito cristão. Ou um outro livro de mensagens, que você considera bacana. Até livro de autoajuda serve, desde que o objetivo seja trazer um tema que pode ser útil para o relacionamento. E faz a prece. A gente costuma deixar um pouco d'água, porque a água é um elemento apolar. E, quando a gente faz esse pensamento, as entidades amigas, as entidades são pessoas desencarnadas, costumam colocar elementos fluídicos na água que vão nos dar força, vão nos dar paz, vão nos dar saúde, vitalidade. Então, todo mundo faz a prece, encerrou. Normalmente, a gente lê um trecho, comenta-se um pouquinho sobre aquele trecho. As pessoas podem comentar. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa, algo tão simples assim, para começar a fazer é um tumulto. Porque, na hora que você vai fazer, aparece um vizinho, aparece alguém, o telefone toca, o cachorro late, as pessoas criam problemas. Até dar uma engrenada leva tempo. Se você não for duro na queda, você não consegue. Então, recapitulando, ordem, colocar uma ordem na casa, nas dependências da casa. Se o negócio está muito ruim, nas paredes também. dá uma lambida de tinta ali, uma coisa leve, mas que mude um pouco, que tinta muda a energia. O segundo aspecto é a limpeza. Procure manter dentro do teu possível a limpeza. E o terceiro passo é fazer uma prece que nós chamamos de higienização psíquica, higienização espiritual. e isso vai... Parece uma agonha com açúcar. Perdão. A gente falando assim, parece uma coisa tão boba. Mas ele dá um efeito prático. Vocês vão ver que vocês vão se entender melhor, que vocês vão conversar mais. Porque hoje as pessoas nem conversar, não conversam muito. Com a história do celular, está todo mundo tão ligado nas redes sociais, no WhatsApp. Parece que se você ficar 20 minutos sem ficar olhando no celular, parece que vai morrer alguém. Não, não vai morrer ninguém. Não vai acontecer nada. E vocês estão trabalhando o teu ambiente doméstico. Quer dizer, vai ficar gostoso voltar para casa. Se você mora num prédio, as entidades espirituais costumam nos afirmar que todo prédio é beneficiado com uma prece. Acredita nisso? Então, faz a experiência. Não custa nada. É uma experiência simples. Ah, mas eu não sei como fazer. É simples. É um pouquinho d'água com os copos aqui na mesa. Procura ter o máximo de pessoas que moram na casa. E procure também não ser interrompido na hora que você está fazendo. Pega um livro de mensagem, pode ser o Evangelho, pode ser um livro de mensagem, pode ser a Bíblia, pode ser qualquer coisa assim que desperte uma temática bacana. Podem conversar, lê um trecho, conversa um pouco, cada um fala um pouquinho o que pensa a respeito do trecho. Nada de fazer palestra de uma hora, não, é um pouquinho uma síntese, olha, fala sobre perdão, fala sobre crescimento espiritual. Há vários temas que poderão surgir. e, no final, faz um encerramento, agradece a oportunidade, pede pelo ambiente da casa, pede saúde para as pessoas, pede paciência para você lidar com aquela pessoa mais difícil, com aquela situação complicada, com aquela situação que não está sendo muito simples para você, que está sendo difícil para você. Você vai ver que, no início, parece que não acontece nada. mas, aos poucos, determinados tipos de dificuldade vão se diluindo, vão se dissolvendo. Daqui a pouco, o ambiente vai ficar mais harmonioso, as pessoas vão conversar com um pouco mais, sem agressividade na voz, porque, habitualmente, as pessoas são muito agressivas quando elas não estão bem. Por que agressividade na voz? Porque elas têm que se defender. Estão com medo? Então, quando você está com medo, você se defende, você fica agressivo, você fica irritadiço, você fica impaciente, você fica ansioso, ansioso. Então, esse é o quadro que a gente tem visto. Não quer dizer que essa prece no lar, essa higienização, vai resolver todos os problemas. Não. Mas, se ela vai te dar suporte, vai. Vai te dar energia para o ambiente ficar bem mais sereno, ficar bem mais calmo e mais alegre também, porque as coisas estão tão dificultadas momentaneamente que a gente não tem mais muito assim, aquela coisa da alegria da casa. Tudo fica muito austero. Eu sei que há muita dificuldade com a questão financeira, com os problemas de dinheiro, das coisas não fluírem como é que você gostaria ou como é que você precisaria. e, às vezes, tem pessoas que estão na iminência de serem despejadas, pessoas que estão na iminência das coisas não darem certo, tem que mudar, porque a grana está curta. Tudo isso, vocês vão encontrar um lenitivo. Porque é uma coisa tão simples e de tão simples que é, parece não funcional. Mas, olha, aqueles amigos, aquelas pessoas que costumam ter esse hábito, e se as pessoas não quiserem fazer, não tem importância, vai você num canto, faça você pela família, não tem importância. Deixa lá um pouquinho d'água para você, abre um trecho, leia, medite um pouquinho sobre aquele trecho, faça um encerramento final. Ah, meu marido não gosta, minha esposa não curte, meus filhos, então, nem pensar, eles acham que eu estou ficando fanatizada, porque as pessoas, no primeiro momento, pensam que você está ficando fanático, que você está querendo ficar religioso demais. O assunto não é esse, não é tentarmos converter as pessoas, a coisa nenhuma. O assunto é higienizar o lar. e, logicamente, quanto mais pessoas participarem dessa coisa, que é breve, viu, gente, é 20 minutos, no máximo, estourando meia hora, o efeito disso, depois, é muito, muito importante. É muito, só quem experiencia, então faz a experiência, pois eu gostaria até que você me mandasse, o que é que aconteceu depois que você fez a experiência, uma vez por semana, de preferência, faça sempre no mesmo dia, no mesmo horário, sei lá, vou fazer de quarta-feira, às oito da noite, vou fazer de quinta, às nove, sei lá, você escolhe um dia que as pessoas estejam mais em casa, seja mais profícias, convida as pessoas para fazer. Ah, eu convidei, ninguém quer fazer. Não tem importância, faça você. Até que vai chegar um dia que as pessoas vão sentir necessidade, vão ver que você está bem, que você está firme, e aos poucos, elas vão querer saber que segredo, não tem segredo, tem uma atividade interna de buscar conexão com alguma coisa superior para o ambiente doméstico. Então, recapitulando, para finalizar, ordem, põe ordem na sua casa, dá uma ajeitada lá naquela bagunça, naquela garagem, aquele maleiro, aquela gaveta, aquele guarda-roupa, você sabe, não é, do que eu estou falando. O segundo passo é higiene, procurar higienizar o máximo possível, se precisar até, dar uma passadinha de tinta para dar uma mudada um pouco naquele astral. E, por último, fazer uma prece semanal. Depois que você fizer isso, você vai sentir mudança. E eu gostaria até que você depois mandasse uma devolutiva para mim, e disse, olha, Irineu, foi bom, foi bem, ou foi difícil, não consegui fazer, porque no começo parece que você está fazendo uma coisa que você não vai conseguir nunca. Porém, com paciência, com determinação, você vai começar a fazer a tua prece, chega a visita que você não esperava, o cachorro late, é confusão, é telefone que toca. Então, nessa hora, tenta desligar, 15, 20 minutos, não vai matar ninguém. E você está fazendo a higiene psíquica, espiritual e energética só da tua casa. Então, isso é fundamental. Faz a experiência, depois você me conta. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para você. Tá bom? Um grande beijo no coração, muita luz, muita paz para você, para o teu lar, para a tua família. E se você mora sozinho, é a mesma coisa, hein? Cuide aí do teu canto. Tenho certeza que você vai ser realmente um ponto de luz onde você habita, onde você mora. E isso pode contagiar positivamente, não apenas a você, mas a sua vizinhança. Tá bom? Muita paz, fica com Deus. e até semana que vem.